Nós vamos conhecer o Centro de Atendimento ao Adolescente e a Criança, o CAAC. Essa área que nós estamos agora é a recepção do centro, né? É onde nós recebemos as pessoas, recebemos a criança, o jovem. Nós quebramos essa ideia do temor com uma coisa, com um ambiente, com uma atmosfera lúdica. Para a criança ficar à vontade e perceber que a atmosfera é acolhedora para ela. Isso é muito importante para o restante do nosso trabalho, tá? A sala de entrevista investigativa é um ambiente que nós procuramos não ter nenhum tipo de material, de objeto que possa dispersar a atenção da criança. Então nós mantemos as cadeiras de uma forma lateral, uma próxima à outra, para que a posição tanto do entrevistador como da criança não indique para a criança uma autoridade, né? Alguma pessoa que está ali sobreposta a ela. Nós estamos preocupados, sim, com a questão investigativa, com a questão daquilo que cumpre a polícia fazer, né? Que é a apuração de um crime, mas também estamos preocupados com aquela família, estamos preocupados com aquela criança, né? Com aquilo que aquela criança sofreu, com o trauma que fica por um momento tão desgastante como é o momento do abuso que aquela criança vive, né? Que aquela criança passa. E a gente tenta passar, através desse trabalho, dessa profundidade que nós entendemos que o assunto merece ser tratado, a gente tenta passar isso para essas pessoas, né? Para esses pais, para esses responsáveis, porque com essa confiabilidade, eu acho que as denúncias serão cada vez maiores.